Para eliminar conflitos no trabalho, a primeira coisa que eu recomendo a você é olhar se o conflito é operacional ou se ele é não operacional. Conflitos operacionais têm impacto direto no seu resultado ou na tua operação. Conflitos não operacionais, se você ganhar o conflito ou perder o conflito, não vai acontecer nada em lugar nenhum. Então, para esse primeiro bloco, o que eu recomendo? Que você veja qual é o conflito, qual é o impacto, quem está envolvido, o que essa outra pessoa quer e levar moedas de troca. É muito comum, hoje em dia, nós pedimos muitas coisas para as outras pessoas sem entregarmos nada em troca e evitar o conflito ou consertar um conflito é trocar coisas. Já nesse segundo bloco, dos conflitos não operacionais, a minha grande recomendação é, se você estiver metido num conflito não operacional, presta atenção na minha longa resposta para você. Caia fora, dê razão para outra pessoa e toque a sua vida. Resolva só os conflitos que são operacionais e que, portanto, têm impacto nos seus resultados. Resolva só os conflitos que são operacionais e que, portanto, têm impacto nos seus resultados. Resolva só os afir, as outras pessoas que são operacionais e que, portanto, têm impacto nos seus e unitências.